Você está tentando se afastar de uma pessoa narcisista e está vendo que as coisas estão ficando feias para o seu lado porque a campanha difamatória está intensa e a perseguição também? Entenda por que narcisistas fazem campanha difamatória e por que perseguem suas vítimas. Eu sou Virginia Coser, sou psicanalista clínica, especialista na superação do abuso materno narcísico, também autora do curso Como Superar Mães Narcisistas, que está com vagas abertas, com cupom de desconto chamado PAIS20, 20% de desconto para você que é filho de mãe narcisista, link aqui na descrição, já clica, aplica o seu cupom, tem que colocar ali PAIS20, clicar em aplicar para validar o seu desconto. Narcisistas são muito convincentes. A mãe narcisista, por exemplo, para os de fora é uma mãe perfeita, mas em casa você sabe o quanto que ela te faz mal. E narcisistas nos relacionamentos de amizades ou relacionamentos amorosos, eles chegam muito fofos, muito gentis, dão presentes, preenchem aquele vazio que as vítimas têm, depois as coisas vão ficando feias, porque começa o abuso, começa a exploração e depois vem o descarte. Se você despertar antes do descarte, você vai receber retaliação, perseguição e campanha difamatória. Tem um texto bem interessante e antes de eu continuar, eu quero lembrar os alunos que a lista VIP, que é uma lista, é um bônus para todos os alunos e ex-alunos com psicoterapeutas que entendem da dinâmica com o narcisista que vão te validar e também advogados, tem até nutricionistas, são parceiros do curso e que ofertam até 20% de desconto nas consultas online. Então, se você é aluno ou ex-aluno, entre em contato pelo e-mail que está na descrição e se você quer agendar uma consulta online, também é nesse e-mail, aqui na descrição e diga o seu nome completo. Meu nome completo é esse, sou aluno e desejo receber a lista VIP. Aproveite esse bônus aí do curso para os alunos que ainda não pediram a lista VIP. Esse texto, gente, é um texto da Shahida Arabi, de um livro que ela publicou chamado Power Surviving and Driven After Narcissistic Abuse, vocês sabem que o inglês é péssimo, né? Mas traduzindo, é força, né? O poder para os sobreviventes do abuso narcisista. E olha o que ela fala aqui, gente. Quando os narcisistas não conseguem controlar a maneira como você se vê, eles começam a controlar como os outros te veem. Eles bancam o martir enquanto você é rotulado de tóxico. Uma campanha de difamação é um ataque preventivo para sabotar sua reputação e caluniar seu nome, para que você não tenha uma rede de apoio a qual recorrer. A menos que decida se separar e cortar os laços com essa pessoa tóxica. Eles podem até perseguir e assediar você com uma forma de supostamente expor a verdade sobre você. Essa exposição funciona como uma forma de esconder seu próprio comportamento abusivo enquanto essa pessoa narcisista projeta esse comportamento abusivo dela em você. Então serve para se prevenir, né? De você expor a verdade, mas serve também para que as pessoas tenham uma imagem distorcida e mentirosa a respeito de você, para que você se veja como uma pessoa tóxica e desista de expor esse narcisista. E talvez até queira se reconciliar. É uma forma de persuadir você. Isso não deixa de ser um gaslighting, né? Porque é uma distorção da realidade. É onde a vítima fica como o algoz e o verdadeiro algoz fica como a vítima. Então os narcisistas são craques em campanha de formatório e perseguição. Eu desconheço, como eu falei, não chegou nenhum caso para mim aonde essa mãe narcisista, esse pai narcisista, esse parceiro narcisista, essa parceira, não tenha feito campanha de formatória. Porque é uma grande tática de manipulação. E por que eles fazem tanto? Porque as vítimas se doem. As vítimas caem nessa tática de manipulação. Porque normalmente tem baixa autoestima, normalmente não tem autoconfiança, são carentes. Então o medo do que as pessoas pensam a respeito das vítimas, de vocês que são sobreviventes, o medo que vocês têm de que você seja mal falado, fala mais alto porque você é inseguro, do que a verdade de quem essa pessoa é, do ser narcisista que está fazendo toda essa calúnia, essa difamação, essa distorção da verdade. E aí ela continua, um narcisista tem medo de ser desmascarado e de ter seu comportamento exposto pelo que ele é, tóxico e emocionalmente destrutivo. Quando o narcisista detecta que um ex-alvo vítima, barra vítima, está acordando para a realidade, ao relacionamento tóxico, ele ataca primeiro na tentativa de salvar a sua face, arruinando a reputação da vítima, antes que ela tenha a chance de compartilhar a sua história com a rede de suporte. Então, antes da vítima contar o que essa pessoa narcisista fez com ela, o narcisista ou a narcisista vai lá na frente nessa rede de apoio, nas pessoas que são em comum ali, que são conhecidas em comum, e começa a destilar veneno, mentiras, em uma campanha difamatória, que não deixa de ser uma campanha de perseguição também. Bem, eles tentarão usar essas conexões para espalhar fofocas, rumores sobre você após o término do relacionamento, com pleno conhecimento de que você provavelmente vai descobrir. Porque a intenção é que você descubra realmente que eles estão falando mal de você, o narcisista ou a narcisista. Portanto, será persuadido a ter uma reação que validará a perspectiva distorcida deles sobre você na mente dos outros. Então, a intenção do narcisista é falar uma mentira sobre você, você reagir e explodir, porque, obviamente, mexeu com a honra da pessoa honesta, a pessoa normalmente vai querer se tirar satisfação, vai querer comprovar de que aquilo é uma mentira. Quem gosta de ser caluniado, quem gosta de que mitam a respeito de você, ninguém. A tendência da reação da vítima é explodir, expor tudo, e gritar, talvez até xingar. E é isso que o ser narcisista quer, que a mãe narcisista quer, que o parceiro narcisista quer, que os narcisistas querem. Para que você fique, olha lá, é louca mesmo, não estou falando que é assim que ela age, olha lá. Está aqui me xingando, está tendo esse comportamento agressivo, como, que, nossa, como ela é uma pessoa violenta, né? Olha só que palavras agressivas, realmente ela é uma pessoa descontrolada. O narcisista, no entanto, não tem escrúpulos em usar informações privadas que possam ser compartilhadas com ele de boa fé, sejam detalhes íntimos sobre suas inseguranças, ou suas opiniões sociais ou políticas, ou qualquer outro material, como combustível de campanha de difamação para colorir as percepções de outras pessoas a respeito de você. Então, se você, de repente, compartilhou com esse parceiro, com essa mãe narcisista, com esse amigo narcisista, coisas da sua intimidade, problemas pessoais, opiniões sobre a política, que você talvez não expõe, mas expõe ali, sobre a sociedade de modo geral, eles vão distorcer, vão pegar meios verdades, porque eu acho que não tem meias verdades, né? Pegar parcelas de verdades e vão distorcer a realidade, te colocando como uma pessoa extremamente horrorosa, uma pessoa extremamente horrível, como uma pessoa má, como uma pessoa de mau caráter, ou vão expor a sua intimidade, seus problemas que você teve ali, sei lá, com um colega de trabalho, com a mãe narcisista, com o seu namorado, a colega narcisista, com os problemas que você teve ali, com a sua esposa, e vão utilizar essas informações contra você, distorcendo sempre a verdade. Por que que narcisistas fazem tudo isso? Para proteger a sua imagem, para manterem um controle sobre você, para aparecer como vítima, para se vingar de você? Principalmente se você despertou e se afastou dessa pessoa, ou se você jogou a verdade nua e crua, assim, na cara dela, eles vão ficar com raiva porque você descobriu, vão ficar com raiva porque você expôs que você descobriu, e vão querer se vingar, e também para diminuir a vítima, para que ele se exalte. Por exemplo, um colega narcisista no trabalho vai fazer campanha de informatória contra várias pessoas ali da mesma turma, do mesmo setor de trabalho, para que o chefe olhe para todos eles, nossa, fulano é problemático, fulano fez isso de errado, fulano não fala com a mãe, por exemplo, só vai ficar ele lá ou ela lá, boa zona, bom zona no trabalho, narcisista, que é o único perfeito ali, então serve para diminuir os outros para que ele se exalte. Então, é muito complicado estar num círculo desse com o narcisista. Muitas vezes é inevitável ser vítima de um narcisista, porque talvez você já nasceu numa família com um narcisista, porque você já se envolveu com um narcisista, porque você não tinha se despertado para o narcisismo, e tem uma amiga narcisista, tem um colega narcisista, e na hora que eles invocarem com você, você será a próxima vítima. E sempre narcisistas têm uma vítima. Sempre eles têm problema com alguém, eles nunca estão em paz, quando não é você, é outra pessoa. E se você recapitular aí sobre essa pessoa narcisista, que chegou talvez muito amigável, com flores e amores, essa pessoa sempre teve problema com alguém. É uma pessoa que tem histórico de ser vítima de alguém, porque eles sempre são vítimas de alguém, quando na verdade eles fazem vítimas. Então, o que fazer, Virginia? Identifiquei essa situação, o que eu faço? Como eu lido com essa perseguição, com essa campanha difamatória? Primeiro eu vou falar da parte, vamos dizer, imoral disso. Ignorar. Contato zero. Não tentar se justificar, não tentar provar. Virginia, eu vou dar com os ombros, mas é minha honra que está em jogo. Joga a honra, gente. Dá descarga, joga no vaso e dá descarga. Porque essas pessoas que imediatamente já acreditaram no narcisista e sequer te procuraram para saber a verdade, essas pessoas não merecem a sua amizade. Não merecem a sua presença. E a opinião do narcisista é baseada na Narciolândia. É um mundo mentiroso e fantasioso. Você vai ficar preocupado, perdendo o seu sono, com gente que cria fantasia na cabeça? É pegar essa opinião, e a opinião das pessoas que não te valida, e jogar dentro do vaso da descarga. Moralmente, é isso que você precisa fazer. No entanto, se isso prejudica a sua vida profissional, se isso prejudica a sua vida de modo que vá te trazer, por exemplo, prejuízos financeiros, aí não tem jeito. É entrar com um meio jurídico. É contratar um advogado, se você já tem, e entrar realmente com um processo. Você pode processar a sua mãe narcisista que está fazendo campanha de formatória contra você, ou te perseguindo, porque a perseguição está junto com a campanha de formatória. Não deixa de ser uma perseguição, principalmente a mãe narcisista, que além de fazer campanha de formatória, está ali sempre mandando e-mail, está sempre ali mandando mensagem, batendo a sua porta, sendo que você não quer mais contato, e insistindo, te perseguindo. A perseguição é crime, e a campanha de formatória é crime também. São contravenções penais, e tem vídeo aqui no canal, na playlist, Dúvidas jurídicas, como você proceder juridicamente com a campanha de formatória, e com o assédio e a perseguição, e também cyberbullying, ou assédio virtual. Tem várias advogadas que explanam bem todos esses assuntos, então você pode mover um processo também, se isso for de alguma forma te prejudicar, na sua profissão, né? Olha, mentira tem perna curta, a verdade vai aparecer, e essa mãe narcisista, essa pessoa ex-narcisista, que está fazendo campanha de formatória, e está prejudicando ali a sua vida financeira, junte provas, e se defenda juridicamente. Se não está, é deixar de lado, sabe? E contato zero. A saída é contato zero. E aí, olha o que ela diz ali no final, seu caráter e integridade, falarão por si, quando a falsa máscara do narcisista começar a cair. Quando o mundo do narcisista começa a ruir, e eles se tropeçam, né? Nas suas próprias mentiras, eles tropeçam nas próprias mentiras, a máscara vai cair, e a sua integridade vai falar mais alto, durma em paz quanto a isso. Você que é vítima de uma mãe ou um pai narcisista, curso Como Esperar Mães Narcisistas, aqui na descrição, se inscreva, e se você gostou desse vídeo, compartilhe, e deixe aqui nos comentários, a sua opinião, o que você achou, e se você já passou por isso, por campanha de formatória, como foi para você, seu comentário pode ajudar alguém, e não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito, e ativar o sininho, para você receber todas as notificações, até o próximo vídeo, obrigada pela audiência, e tchau, tchau.